Caralho, eu pisei ali e os caras já reclamaram. Então tá bom. Então tá bom. Fizeram antes de mim. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Fala Stalkers! Hoje vamos falar dos lançamentos e um pouco do Stalker 2. Vamos começar. O primeiro jogo da série, Stalker Shadow of Chernobyl, foi lançado mundialmente em 2007. Em dezembro ganhou o prêmio especial de realização de melhor atmosfera em Gamesports. Para quem não sabe, a Gamesports é um site especializado em videogames que traz análises, notícias, previews, downloads e outras informações relevantes sobre os jogos lançados no mercado. O grande sucesso do Stalker é ter capturado a cidade fantasma e toda a natureza da zona após o desastre real de 1986. Então, o jogo adiciona seus próprios elementos panorâmicos, que ajudam a tornar um ambiente assustador quase que aterrorizante às vezes. Pra quem joga sabe. Em setembro de 2008, Stalker Shadow of Chernobyl vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. Serge Grigorovitch, CEO da GSC Games World, diz Estamos muito satisfeitos que o Stalker se tornou tão popular entre os jogadores de todo o mundo. O sucesso financeiro nos permitirá desenvolver o Stalker em diferentes direções como uma marca. Financeiro. Hum, tá. Shadow of Chernobyl teve uma sequência chamada Stalker Clear Sky. Foi lançada em 2008 em todo o mundo. E em sequência, veio o Stalker Call of Pripyat, que foi lançado em 2010. Em março de 2012, a produtora GSC tinha confirmado que Stalker 2 estava em desenvolvimento, dando esperança para quem esperava o lançamento do game. Mas infelizmente, esse cenário mudou e no mês de abril, a empresa firmou o cancelamento do jogo. Estava previsto para ser lançado. Porém, problemas internos na GSC fez com que o jogo fosse congelado. E esse foi o vídeo pessoal. Se vocês gostaram, deixem aquele like, se inscrevam e comentem o que acharam, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima.